E aí, tudo bom? Aqui é o Thiago Hardiman. E aqui é o Castro. Hoje a gente vai descobrir quem é o Neymar do Apex. Dandam, seja breve e explique qual é a disputa de hoje. A disputa vai ser o seguinte. A gente vai matar os inimigos dando chutes. Você ataca o inimigo pulando, você dá um chute. É assim no Apex, é assim na vida, é assim que a vida funciona. Usando o chute, a gente vai ter que derrubar o inimigo. Cada derrubada, não precisa matar. Matar é demais. Matar é coisa muito séria. Não precisa de tanto assim. Então, cada derrubada vale um ponto. Vai, vai, vai. Aqui não é lugar de nada, né? Não, já era. Ali já era, viu? Não vai lá, não. Tem um trio aqui com a gente. Vem cá, vem cá. Eita! Tomei uma porrada desgraçada, isso. Dá a volta. Oh, caramba. Agora, o difícil é o calcular do... Não, 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 não... Não, não! Não! Não, vai! Atrás também Não deixe de abaixo da área. Não tem a menor chance. 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 Desenvolvendo. Desenvolvendo. Vou conseguir no vôlei atrás dos caras. Vamos lá. É uma longa chance. Aqui vamos. É uma longa chance. Já empatamos, galera. Nos primeiros segundos. Ah, não. Mas essa aqui não fui eu que derrubei, né? É. Mas não está. Droga, velho. É uma longa chance. É uma longa chance. Cai, mano. Adiós, amigo. Adiós. Cara, seu drone ficou no ar? É interessante a mim? Vamos lá. Ah, eu acho que já era pra você. Sim. Sim. Adiós, amigo. Ai, gatinha. Me dá uma chance Pra esse lixo Maravilhoso. Me ensina o feitio da felicidade. É cabuloso, velho. Aquele momento que você percebe que o japonês fala melhor português do que você. É, assim, tirando todo o resto da música que não faz sentido nenhum. Tipo, me ensina o feitio da felicidade é muito cabuloso. O feitio. O dia que você pedir pra alguém te ensinar o feitio de qualquer coisa, você pode se sentir muito bem. Vamos pro segundo round? Vamos, né? É o jeito. Primeiro round a gente ficou empatado. A gente adotou estratégias diferentes. Completamente. E agora, no segundo round, de repente a gente tem mais aí uns três ou cinco rounds pra definir quem é o Neymar do Apex. Só que eu demorei muito. Aquele momento que você tenta ultrapassar o nada. Já caiu. Isso. Nossa, pensei que tu já tinha caído, mano. Vai, vai ser coé 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 coé. Caraca, boa, boa! Não, foi boa, valeu, valeu, valeu. Nossa, foi quase que involuntário. Não, mas valeu, era só que valeu. Tá, vai. Ok. Eu não tava seguindo ele, como é que ele ousa fazer isso, mano? Não, não, não. Sai, sai, sai. Pegou já um colete. E uma Devotion, é... Foi três? Foi três. É, um pouco de jogo, viu, galera. Dá pra fim de campeonato mundial. Nossa. Vai, vai. Já a sua, já... Ponto. E aí? Ele se matou. Ponto. 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 Então valeu, eu dei três... Um deles foi quase de cabeça pra baixo, né? Ponto. Ponto. Tem dois, eu matei um. Mentira, velho! Mentira, velho! Mentira! Tô muito perto. Tô muito perto. Tô muito perto. Tô muito perto. Peraí, peraí, peraí. É, dá pra prender nele. Valeu! Nossa, não! Um! Ah! Foi! Não! Ah! Foi! 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 Tiago, como é que foi essa partida aí pra você? Na sua opinião, o que que foi o definidor da partida? Olha, o definidor, primeiramente, primeiramente o treino do nosso técnico, né? O nosso... É... O chefe, o técnico, o mestre, o professor. Primeiramente isso. Segundamente, o shooter. Sem o shooter, não tem futebol. Ah! E... Também tamo aí pra mostrar o nosso futebol. Maravilha, Tiago Adma! E o que você tem a dizer aí pros seus fãs que viram essa partida maravilhosa, em que você mostrou-se superior, né? Um ser elevado em comparação ao seu adversário. O que que você tem a dizer pros seus fãs aí? Olhando pra câmera aí. Olha, primeiramente eu queria agradecer a Deus. Segundamente eu queria dizer que tem gente que nasce sabendo jogar futebol, tem gente que não sabe jogar futebol. Foi o caso. Foi! Muito bom! Não sei nem assim o que dizer. Tem gente que sabe e tem gente que não sabe. Não sabe! Acabou! Acabou! Foi! Foi muito difícil. Mas valeu muito a pena disputar essa Copa com você, Rádio. Ok. Gente, quem gostou, dá like, compartilha, ativa sininho, se inscreve, velho, manda pro teu amigo no WhatsApp. Faz tudo porque a gente tá começando agora o canal, então a gente precisa muito de vocês pra continuar. Beleza? Então, até a próxima! Valeu!